Olá, estamos chegando com mais um programa em debate, um abraço para você que está ligado aí ao vivo, programa aqui em debate no canal 20 da TV Sudeste, você em Inquiçaba, você enfim, Cachoeira de Itapemiri, Mitapé Busur, enfim, todos os cantos de Guarapari sintonizados aqui acompanhando a programação, eu até vou parar por aqui de falar nos bairros, porque claro, aí vai ficar faltando algum bairro, então a gente já falou dos quatro cantos da cidade, e hoje aqui na bancada temos a presença do Jorge Santó, que permanentemente está aqui, e também hoje do Ilga Carvalho, que já também esteve aqui no mês passado, no programa no mês passado, e daqui a pouco ainda teremos também o Fabiano Santos, aí no terceiro bloco, o programa hoje, hoje todo mundo veio, parece até aquele dia de, normalmente na empresa, aquela empresa que as pessoas só aparecem, que não é o caso aqui, no dia do pagamento, está aparecendo o dia de pagamento, não é o senhor? Todo mundo aparece. Isso eu estou falando, e em determinadas empresas, que é naquele dia que exato aparece todo mundo. e, bom, hoje o programa em debate, pelo menos uma vez no mês a gente faz um programa, a gente não recebe convidado, passa limpo, vamos dizer assim, uns assuntos, né, que estão em pauta na cidade, os assuntos de Guarapari, a gente faz aquela revista mesmo dos assuntos, e os assuntos são vários, por exemplo, o secretariado do governo Edson Magalhães, você de casa deve estar se perguntando, será que já tem novidade, será que o secretariado já está escolhido? Nós vamos falar disso no programa também, da obras do centro da cidade, será que terminam ainda essas obras durante o verão, ou só depois do verão? Como é que vai ficar isso, com obras durante o verão ali no calçadão, e mesmo na praia do riacho, policiamento, reforço de policiamento, e aquele trânsito quase sempre caótico de Guarapari, será que vai ter alguma mudança? E também o decreto do prefeito, o prefeito Antônio Codato, que decretou estado de emergência em Guarapari devido às chuvas. Nós vamos comentar sobre isso também neste programa, e também o esporte que ontem nós tivemos aqui, Filipe Monjadinho, a gente sempre fala de calendário, da falta de apoio de incentivo ao esporte, também está em pauta no programa de hoje. Bom, vamos dar o boa noite ao Jorge Santoro, tudo bem Jorge? Tudo bem, muito boa noite a todos vocês, amigas, amigos, aqui mais uma vez no TV Sudeste, no programa em debate, agradecendo como sempre o convite que Fabiano dos Santos nos faz toda semana, fazendo com que até Tião diga que eu estou no quadro permanente, mas eu agradeço sempre o convite que ele me faz aqui para poder debater, criticar, mostrar todas aquelas minhas características, a minha irreverência e dizer aquilo que eu sempre quero dizer sem medo e respondendo qualquer coisa aqui.